Olha moçada, que top essa foto! Olha aí que fotografia! Top hein! E aí, senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA, batidores da Águia 4x4! É isso aí, moçada do BDA! Infelizmente tivemos que mudar o nome do canal, moçada, porque vocês já sabem a história, né? Então, como já tinha pessoas usando o BDM na oficina e o outro lado o nome da facção criminosa, resolvemos mudar para BDA 4x4. E é por isso que o nome terá que ser Águia 4x4 Automecânica. Ficou bom, moçada? Olha só, Águia 4x4 Automecânica ou Águia Automecânica 4x4 também, o nome do canal que será Batidores da Águia 4x4, beleza? Uma coisa não mistura na outra. As ordens dos fatores não alteram o produto ou se você colocar o presunto embaixo, a mortandela em cima, a mortandela em cima e o queijo pelo meio, não vai mudar o sabor do sanduíche ou vai? Moçada, olha aí. Toyota Rylux 3.0 Cabine Simples fazendo revisão. Moçada, aquelas pessoas que dizem assim, lava o carro antes, lava o carro antes. Muito bem, moçada, essa caminhonete aqui tinha tempo, deixou aqui, a gente levou pro lavador, lavou, trouxe pra fazer revisão, beleza? Tem caminhonetes que não dá tempo, moçada, o cliente quer sair, tem cliente de fora, de outras cidades, ele quer deixar o carro aqui pra revisar e vai embora. Agora, nesse caso aqui, veja aí, revisão, a gente fez, lavou, ó, milionário tá levantando ela ali e está aí a caminhonete, moçada. Lavou por baixo, caminhonete do serviço, moçada. Caminhonete do serviço, ó. A princípio já vai ser a troca de óleo, né, a revisão light. Óleo e filtros, aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos olhar embaixo e vamos ver o que que ela precisa, moçada. Se ela tem mais alguma, alguma, alguma peça, além da revisão normal, beleza? Então a gente vai olhando aqui, olhando folga, vai olhando a parte de folga, vai olhando, examinando tudo, olhando vários itens de segurança, reaperto geral, reaperto de grampo, estado da sapata de freio, a gente olha por aqui, moçada, ó, tem um buraco aqui, ó, você vai, olha ali, ó, tá vendo? Você roda, você vê que tem uma parte que roda ali, até não, parte se movimentando, essa parte que se movimenta é a campana e eu tô na dúvida se tá afim, hein? Será bom tirar uma campana pra gente ver aqui, deixa eu ver, moçada. Bom, o milionário vai fazer uma avaliação mais precisa e ele vai determinar se necessário a troca ou não da sapata. Esse lado também é moçada aqui, ó, o buraco no espelho aqui, ó, olha lá. Aí você olha ali, o que rodar é campana, o que fica parado é a sapata, aí você vê a espessura da sapata de freio, se é necessário trocar. Muito importante você devolver a tampinha para o local, como eu tô com a mão só, às vezes ela embaça, mas vai entrar. Ah, pronto, entrou, ó lá. A gente olha quanto a fixação dos sensores. Dá uma olhada de chicote aqui, se for preciso, faz um isolamento melhor nele. Os fios, bucha de amortecedor, tá tranquilo. Nesse caso aqui também tá boa. Então, moçada, a gente vai aí, ó, caminhonete de fazenda. Nesse caso aqui, caminhonete de fazenda, né, cabine simples, é pra trabalhar. Essa que é a mané, moçada, dá uma olhada aí, ela tem um difusor. Então, o nosso amigo usa ela também para alguns momentos de lazer, né. Isso aqui é um difusor, moçada, tem nada a ver com o escapamento original, tá. É só aquele difusor que muda o barulho. Coxinha tá bom, tá um pouco cansada aqui, mas... Esse coxinha ainda vai longe, moçada, é original, então é melhor deixar original. A gente também inspeciona, moçada, em relação a vazamentos, moçada, dá uma olhada. Olha o vazamento de retentores. Todos os retentores agora que eu tô olhando, até o momento, não tem nenhum vazamento. Nem no motor, nem no câmbio. Nem o vazamento em retentores, ó, tudo sequinho. Então, essa aí é a revisão. Claro, eu tô fazendo a revisão aqui, moçada, é uma revisão por alto, né. Eu tô mostrando pra vocês aqui o que é feito. Aí o milionário vai pegar uma ferramenta, uma espátula, vai olhar tudo com olhar clínico, minuciosamente, pra fazer a avaliação do serviço. E trocar todas as peças que ele julgar necessário. O cliente faz o... O cliente traz o carro pra fazer a revisão, aí ele... Ele relata um inconveniente, né. Ele traz a revisão pro carro pra fazer a revisão e relata algum inconveniente. Um barulho, uma porta que tá difícil de fechar, uma luz acesa, uma fumaça no veículo, algum inconveniente. A gente coleta esse inconveniente na entrevista de recebimento do veículo, anota na ordem de serviço, vê o que ele quer fazer de serviço e revisão, olha o fio do motor, já esse tá autorizado. E aí a gente vê as peças necessárias. Tanto para corrigir os inconvenientes, quanto as peças que, por acaso, ele não sabia que estavam... Poder ir por ventura, estejam estragadas. E a gente faz tudo um orçamento de revisão pra ele. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Orçamento protocolar da Águia Automecânica. Hilux. Cabine simples, 3.0. Motorzão. Da Hilux de trabalho. E tamo aqui, garrados na orelha. Milionário vai fazer o serviço, moçada. Beleza? Então é isso aí. Eu falei pra vocês que o milionário falou que esse elevador aqui ia ser dele, né? Ó, tá vendo? Quando ficou contra a porta. Por isso que eu gosto do filme, moçada. É pra eu curto fumar sempre de lá pra cá. Por causa disso, ó. Essa luminosidade aí. Tranquilo? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Moçada do BDA 4x4. Estamos aqui, moçada. Com a Hilux. Cabine simples. Fizemos remoção do peito de aço, né? Fazer uma avaliação visual mais aprofundada agora. Seu peito de aço. Percebam que essa caminhonete é muito boa, moçada. Olha. O motor tá sequinho, enxuto. Não tem nem merejamento de vazamento, moçada. Carro bem cuidado. Sempre faz revisão aqui conosco. Olha a diferença aí, moçada. Carro de trabalho, de usado na fazenda. E o carro tá muito bom. Serão poucas as... Os itens trocados nessa revisão. Vai ser o básico. Esse é pacote de filtros e fluidos. Óleo, fluido. Vai ser pacote de lubrificação, moçada. Tá vendo? Removemos o peito de aço, ó. Pra vocês verem quando eu mostro no Halux 4x2, né? Olha essa 4x4 aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Diferencial. Cardan. O semieixo. Então não cabe... Não tá pra gente ver nada aqui quando é 4x4, né? 4x2 a gente tem aquele espaço pra visualizar cada direção. Mas nesse caso aqui tá tudo muito bom, moçada. Carro realmente, caminhonete bem cuidado, hein? Certamente que sim. Toyota Hilux cabine simples. Realmente a gente percebe, moçada. Ah, falando disso, olha aqui, ó. Passou em revisão padrão. Passou em todos os copinhos. A graxa azul, tá vendo, moçada? Graxa azul, certo? Revisão. Não vai ser feita a troca dos olhos de câmbio dessa vez. Vai deixar pra uma próxima. Revisão. Moçada, a gente percebe o que nesse carro aqui. Nessa caminhonete. Ela é trabalhada, é carro de trabalho. Você percebe que ela tem marcas do tempo, onde assim, né? Você olha aqui, a carcaça traseira, bastante sinal de pedra, assim. Bateu nessa de chão. Só que é um carro bem cuidado. Tá tudo nos seus devidos lugares. Não tem nada faltando, nada pendurado. Tá vendo? Tá tudo bem organizado. Modéstia a parte, esse carro faz revisão conosco de 10 e 10 mil quilômetros. Então, a gente olha o carro e você vê que ele tá muito aprumado. Sabe aquele carro que é trabalhado, mas tá aprumado? Então, é esse caso aqui, ó. A partilha vai ser trocada. A partilha será trocada. Essa partilha é diferente, viu, moçada? É diferente da Hilux tradicional. Essa aqui é mais comprida. Hilux cabine simples, ó. A partilha é mais comprida. Do que da Hilux cabine dupla. Sabiam disso? Né, Nilde? Né. Fala aí, Nilde. Aquele abraço. Fala, moçada do BDA 4x4. Não vai falar? Por quê? Mas falou agora. Então, moçada, a troca da partilha será feita. Olho e filtros também. E a lubrificação, reaperto. Seba de carneiro nas portas. A revisão. Então, será uma revisão light. Com troca de pastilha e reaperto de iral. Beleza, moçada? A parte de óleo embaixo, de lubrificação, a gente vai fazer depois. E é simples, moçada. Óleo de câmbio manual, pra trocar, é simples de tudo, moçada. É igual o do motor. A diferença é que tem que colocar óleo com a bomba. Você solta aqui, escorre o óleo aqui e abastece por aqui, ó. Tá vendo o outro bujão aqui? Só que esse bujão, você precisa de uma bomba manual pra abastecer ele. Simples de tudo. Mais uma hora eu vou mostrar num vídeo pra ficar bem didático. Então, cabine simples, dois mil e... Essa caminhonete, se eu não me engano, é 2015, moçada. Deixa eu olhar o ano dela aqui. Olha aí. 2015. Com 171 mil quilômetros. 171 mil, 271 quilômetros, moçada. Muito show, moçada. Boa, a caminhonete trabalhada, embora muito bem cuidada. E você bate o olho nela e você vê que tá bem cuidada. Você se comprava no vídeo aí, ó. Tá tudo em ordem na caminhonete. Revisão. As revisões. Esse cliente cumpre os planos, os planos, o plano de revisão de 10, 10 mil quilômetros. Beleza, moçada? Aquela bicada no like. E aí, moçada. Aí, moçada do BDA. Bilionário. E aí, o tanto de hipóxia aí, comparado com aquela vissão, eu não sei o quase nada, né? É isso que eu tô falando pra vocês, ó. Veículo que faz sempre... Veículo que faz sempre revisão, dificilmente tem algum problema mais cabeludo pra resolver. Ou até o motor, você dá uma olhada assim no motor, ó. Você vê que o motor tá tudo certinho. Olha aqui o alojamento do filtro de ar, né? Aqui é o nosso padrão, nosso protocolo. Desmonta, lava. Vocês estão vendo aí? A gente tirou o motor de partida fora. Por isso que tá soltando a bateria. Tirou o motor de partida pra revisar. Enfim, protocolo de revisão light, moçada. Revisão do motor de partida e troca de partilha também. Moçada do BDA. Aí, moçada, na revisão light aqui da Hilux, foi trocado o reparo do motor de partida. Só a escovinha, só. A gente removeu, levou na autoelétrica, que parceira do nosso. E fizemos o serviço, moçada. Dá o motor de partida aí, ó. Esse cidadão aí, ó. Tá vendo aí? Então, pronto. Aqui na revisão, moçada, pastilhas. Motor de partida. O milionário tá colocando agora. Ele fica bem do lado do câmbio aí, fixado no câmbio. E ele faz o motor entrar em movimento através do volante do motor. Moçada do BDA 4x4. Moçada do BDA 4x4. Olha aí, a pastilha nova no lugar. Montada, pastilha nova. Disso tá bom ainda. Que o motor de partida, moçada, olha lá. Motor de partida. Então, revisão light dessa Hilux Cabine Cibris está pronta, moçada. O milionário garrou na orelha e terminou, moçada. É isso aí, ó. Ficou nota 10, moçada. Muito bem, moçada do BDA 4x4. E assim, nós encerramos mais um BDA 4x4. Uma revisão light dessa Hilux Cabine Simples. Carro de fazenda, carro de trabalho, mas muito bem cuidado, moçada. Vocês viram, carro trabalhado, mas muito bem cuidado. Gostou do nosso protocolo de serviço? Gostou da nossa forma de trabalhar? Traga seu carro até aqui. Traga sua camionete até aqui. Faça conosco um orçamento sem compromisso. E o mais importante, você vai tomar o melhor café da cidade. Tem um cliente nosso que está aqui, ele dormiu aqui, ele foi fora da cidade, ele estava no hotel. Falou, vai tomar o café aqui que é melhor que o do hotel. Do hotel nem com leite não desceu direito, mas o de vocês aqui está de parabéns. Beleza, moçada? E antes de encerrarmos mais um BDA 4x4, a mensagem das gêmeas. Gente, o canal do Tionete está bombando, tem mais de 10 mil inscritos. Então não esquece de dar o seu like, inscreva-se no canal, e deixe o sininho. Deixa o seu abraço. Tchau! Não, meu coração. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Respeito por sua camionete.